Fala pessoal, aqui é o Danilo, sou da Universidade Marketplace, eu vou mostrar pra vocês o que que pode fazer a diferença na hora da expedição, tá? Aqui vocês podem notar que é uma bancada e aqui a gente já tem separado todas as caixas, tá? Pra que isso? Isso aqui facilita muito na hora da embalagem, né? Em vez de você ficar procurando o tipo de caixa que você vai usar, eu tenho sempre a mão aqui, logo a parte de baixo, tá? E aí a gente vai acompanhar agora um pedido aqui pra vocês verem como é que a gente faz todo o processo. A caixa já tá pronta, que a gente espera pra que a gente vá. Step. Feito. Pronto. Isso aí. Bom, então aqui vocês estão vendo que a caixa tava pronta, ela liberou as duas etiquetas, então aqui tem endereço de entrega do comprador e a declaração de conteúdo. Então tudo isso aqui muito rápido, em menos de 30 segundos, ela já fechou uma caixa porque a gente já deixou tudo preparado, tá? Então essa é a importância de você estar preparado pra fazer uma expedição mais ágil, com tudo à mão, tudo certinho, fica bem mais fácil. Beleza? Tamo aqui dentro da Mindlog e vou mostrar pra vocês como é que funciona um sistema de expedição eficiente, tá? Vocês podem perceber que aqui, ó, a gente tem a entrada dos produtos, então tudo que chega, ele vem pela direita. Assim que ele chega, ele fica armazenado aqui nos pallets. E aí qual que é o processo, tá? A gente faz um processo de UA, a gente insere esses produtos dentro de um WMS. E como a gente faz isso? Ele faz uma bipagem antecipada que vem através de um XML, que é a entrada da entrada no sistema. E a partir daí já tem os produtos que vão chegar e como vai ser a armazenagem. Ou seja, a partir desse momento eu já sei exatamente onde cada pallet vai ficar. E depois a gente vai mostrar pra vocês como é que é a armazenagem disso, tá? Então vocês entendem o seguinte, entrou pela direita, armazenou, fez a triagem, daqui a gente manda pro estoque e depois é só fazer a embalagem e ir pra rua. Então agora, pessoal, o funcionário da empresa vai fazer a armazenagem dos produtos, tá? Então ele tá recebendo esse produto, já fez a checagem ali pelo sistema de checkout dele e ele vai fazer todo o endereçamento. Manda bala. Fica à vontade, senhor. Vamos lá no final da volta. Vamos lá no final, né? Então vamos seguir lá, a gente vê pra onde vai. Como eu já fiz o procedimento de recebimento lá, fiz a primeira triagem, certo? Ok. Aí são 12, a janota veio 12. Então chega esse XML, já vai dar entrada de 12, você faz o bip ali, bateu, ele já tá pronto pra poder fazer o armazenamento dele no local adequado. Ok. Ok. Ok, ó, por lá. Certo? Ok. Lipou. Ok. E aí agora dá de entrada no local dele. Cada caixa vem fácil, certo? Ok. Ok. E aí nesse momento que você bipou ele aqui, você recebeu o produto, bipou aonde ele tá, automaticamente no sistema já vai tá armazenado. Quando a pessoa vier fazer a separação, ela já sabe exatamente que rua que tá. Ok. Ok. Ó, o dono tá aqui, ó. Perfeito. Já tá configurado. Já tá configurado no endereço. Perfeito. Isso aí. Obrigado, viu? De nada. Aqui só pra vocês entenderem, a gente vai fazer uma separação de um pedido. Então o que a gente vai fazer? Pegar o pedido do cliente, ver quando foi feito o pedido, qual o horário de corte e quais os produtos vão ser separados e como isso vai funcionar, tá? Então vamos lá pra dar uma olhada. Ó, em total são três. Certo. Então aqui você faz o processo de identificar qual que é o coletor. Aí ele foi identificado. Ok. Aí são três unidades. E os três são... Três unidades do ECSKU. E ele tá localizado em qual rua? Na AX101. Beleza. Vamos lá. Tá aqui, né? Aí você bipa aqui pra ter certeza se tá tudo ok. O produto tem que tá aqui. Três, certo? Aí você já digita a quantidade que vai sair pra ele dar abaixo do estoque aqui. Aí eu meio... Aí nos três. Aí na relação aqui. Ok. Bateu. Aí o bipo nele, aí vai aparecer o log. Porque como é um produto perecível, né? É. Então quando a gente erra, se ele não funcionar, ele volta do início pra não ter perigo de mandar o produto errado. Isso. Abrindo. Poco zero de in. Enzo. Zero de dois. Zero de dois. Se eu tivesse digitado alguém no meu lado aqui, ninguém. Ele não vai acertar, então você não consegue... Ou seja, com o sistema de WMS, você não consegue mandar errado. Ok. Tá. Ele apareceu com três que eu bipei. Certo. Aí eu vou despejar. Lá na parte de embalagem. Calma. Ok. Aí tem o processo dela, que ela vai passar no checkout, aí depois a menina da expedição, ela vai fazer a conferência, né? Entendi. E aí ela faz todo o processo de fechamento do pacobot. Aí eu coloco... E vê pra ela, não tem mais... Então aqui você sabe exatamente até onde você deixou o produto. É. Legal. Entendeu? Aí depois daqui vem a infecção, né? Perfeito. E pra qualquer estoque é importante a gente detalhar quais são as localizações dos produtos. Então, por exemplo, nesse estoque, ele tá todo localizado por ruas e prateleiras. Então quando a gente vem aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a rua K e o tipo do cliente, tá? Então o nome do cliente. Ou seja, aqui já tá armazenado um cliente ou, no caso, na sua expedição pode ser um determinado fornecedor. E quando você vier pra dentro do estoque, você vai ter as numerações de localização. Ou seja, quando o pedido chega, eu sei exatamente em qual rua e qual partilheira o produto tá. E isso facilita demais e agiliza a sua expedição. Então depois que o pedido é separado e embalado, ele vem pra essa área. Lembra que a gente falou, né, que a entrada é pela direita. Então aqui entram todos os produtos. Depois de ser parado da expedição, ele vem pra essa área. Porque daqui ele já vai pra fora. Ou seja, o caminhão de coleta já vai chegar aqui e já vai levar o produto direto pro correio. Isso facilita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho